Hora de entrevista no Cidade em Foco Vamos chamar o nosso companheiro Jairo Gomes, ele conversa agora com o Rubio Nunes Rubio Nunes integrou a comitiva do governador Paulo Câmara Esteve em Caruaru na última terça-feira em ocasião da entrega do Biesp Fala da importância desse instrumento Ele que esteve lá reforçando também a necessidade de aumentar o efetivo e a segurança do Brejo da Madre de Deus Rubio Nunes, seja bem-vindo ao nosso programa E mais uma vez a gente está aqui em Caruaru falando e tratando de segurança O Biesp foi inaugurado, o governador veio trazer mais esse equipamento Para dar uma resposta à população que se ressente muito E você participou de tudo isso Rubio, qual a importância desse evento e como é que você analisa essas ações do governo do estado? Seja bem-vindo Jairo, é um prazer estar aqui mais uma vez Falando as pessoas daqui do Polo da Confecção E dizer que Muita satisfação E muita alegria Nós Estávamos prestigiando um evento Desse tamanho Está prestigiando um evento desse tamanho aqui em Caruaru Que é onde a gente viu As pessoas responsáveis por esse projeto Dando seus depoimentos E falando da importância que ia ser Que vai ser esse batalhão Não só aqui para Caruaru Como também para toda a região Onde eu fiquei muito satisfeito e alegre Quando perguntei ao comandante Um dos comandantes que lá estavam E como é que ia chegar Ia chegar Esse batalhão Esse efetivo lá No Brasil da Amadeus E ele disse que A princípio ia começar Logo em Caruaru O trabalho em Caruaru E logo depois Iria se estender Para as cidades Aqui em Circo Vizinha E inclusive o Brasil da Amadeus também Então com isso eu fiquei Muito satisfeito E a gente viu que é uma obra De grande importância Esse batalhão aqui para a região E onde o governador E o comandante também já falou Que vai vir outros Batalhões desse Aqui para a região Vai ter o próximo Sertão E outro eu não sei onde é que vai ser ainda Que é uma polícia Que é um batalhão Que a gente que só tem Igual a esse em São Paulo E aqui no Nordeste Esse aqui é o primeiro E eu fico muito satisfeito E muito feliz Por isso que está acontecendo Aqui na nossa região Você aproveitou também Para cobrar as motos Que foram prometidas Mas aí você disse Qual ficou Cobrou o prazo Aí foi dito a você Que logo logo Elas chegarão no brejo Pois é Pois é Jairo Eu já tinha antes Perguntado ao deputado Valdenmar Rocha E ele disse a mim Que O secretário passou para ele Que No mais tardar Agora no final desse mês As motos Estariam chegando No brejo Amadeus E aí para confirmar Perguntei aqui Ao comandante E ele também falou Que no final do mês No início do mês A moto Estava chegando aqui A de embrejo Estaria chegando A embrejo Amadeus E com efetivo também Não só vai ser Suas motos não Vai ter o efetivo Por isso A gente sabe Que o ponto Vai melhorar O município Da gente A gente sabe Que Embrejo Amadeus É um município Enorme E Tem muita zona rural E com isso As três motos Fazendo Ronda Naivila No Sítio Ali A gente sabe Que Não vai resolver De tudo Mas vai melhorar Muito A situação Daquelas Vila Daquela ribeira Rubinho Essas ações Como você bem disse Ainda não são Ações Que Cheguem no ideal Que Seria Mais efetivo Mais Polícia Mas Segurança Também Não é só Polícia Na rua Tem outras Ações Também Tem melhoramento De estradas Tem escolas Implementadas E isso tudo Faz também Que a violência Dividua Outra coisa Que a gente Viu lá Também Foi Que o governador Falou A questão De A polícia Civil Vai ter efetivo A polícia Civil Vai chegar Delegado Vai ficar Delegado Na cidade Todas as cidades Vai ter Seu delegado Seu titular E A gente sabe Que O governador Está dando Um passo Muito grande Muito bom Aqui para Pernambuco A gente Como ele falou Também A questão da educação Um todo E a gente A gente sabe Que nós Do Pernambuco Vamos bem Na educação Isso já é Para quem é conhecedor De violência O primeiro passo Para se resolver A violência É uma educação Para poder Dar início Os outros projetos De respeito A conter A violência No município E eu acho Que nós estamos No caminho certo Falta muito Mas Já avançou Um bocado As cobranças Você Toda vez Que se encontra Com o governador Se encontra Com um dos seus secretários O próprio Valdemar Borges E outros deputados Também Você está Estou na cobrança Porque você quer ver A coisa resolvida O mais rápido possível Não é, Rubu? Claro Porque, Jairo A gente Vem fazendo A parte da gente E Vem fazendo O que pode E ainda tem Coisa até Que não pode A gente Ainda faz Aqui no município De Breja De Amadeus E Às vezes A gente fica chateado Mas quando a gente Vê que a situação Não está fácil No Brasil E Pernambuco Não poderia Estar melhor Mas mesmo assim Como o governador Diz Que dinheiro muito Não tem não Agora dinheiro pouco Tem muito E Como ele diz também Muito pouco Mas está fazendo muito Um pouco E está fazendo muito Então A gente É aguardar Esperar As coisas Estão acontecendo De maneira Bem clara A população Já está reconhecendo Essa região Da gente A gente sabe A reclamação Por ser uma região Que envolve Muito dinheiro Aqui O polo das confecções A gente sabe Onde Existe muito É Os meliantes Vêm para aqui Para cometer Os crimes Mas Dentro do possível O governador Está fazendo Alguma coisa E a gente já vê Que isso está acontecendo E os resultados Já estão aparecendo Como o pessoal lá Estava falando Rubinho Obrigado pela entrevista E mais uma vez Você traz notícias boas E também acredita Sim Que esse jogo Vai ser virado E a violência Vai ser Realmente controlada Em curto espaço E tempo Vai já A violência É É Questão de dias E vai resolver Eu acho que não Mas vai melhorar muito Aqui nessa região Com esse Efetivo Que está chegando agora Com outros Que virão Pela frente Com O serviço De inteligência Vai ter mais efetivo Do serviço de inteligência Que é importante O serviço de inteligência Quem resolve Na maioria das coisas É o serviço De inteligência Na maioria das vezes É o serviço De inteligência Que resolve mesmo E aí O governador Já está Já está ciente disso E E já está partindo Para resolver as coisas E está resolvendo Muito obrigado Rubinho Até a próxima Um abraço a você E a todos Fique com Deus Cidade em Foco Abordando os principais Fatos do dia E os últimos Acontecimentos Cidade em Foco